A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL F dai F tú Fö Fы Eita Eina E aí E aí E aí Eu não sei se você tem que fazer isso. E aí Que pensava que você fosse. Você era o cliente de mindset? Não seria uma coisa que parecia sozinha. Mas não era ruim? Não era. Uma pergunta de uma pessoa que fazia com isso. Uma coisa que ela me deu com ele, ela era a sua própria cozinha. Ela era a sua mãe e ela não era a sua mãe. Ele também não era porque ela estava como um homem. Ela estava no primeiro lugar. Não, 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 não. Vermelha não pode ficar fazendo com a coisa. Nós vamos fazer o seu telefone e não vamos falar aqui. Eu vou falar na internet. É isso aí, você faz aqui, emprego. Sim, é que você pode ficar com 30 anos. Não, vamos lá. Eu não sei se você, você pode ficar com a informação. Ela fala aqui. Não, você não sabe. Ela não vai ficar com a internet mesmo. Sim. Você pode dar para a vida com a gente para que você surpreendê? Você pode dar para amar o seu amigo? Se você quer que você esteja com a gente co-estimante? Eu quero saber. Você cabe na vida mais ou menos. Eu não sei fazer a vida. Você tem não espelha para que você comece. Se você pudesse fazer isso, quem se pode fazer de vida? Não, antes de irmos no seu caso. Um tempo em que as fãs d'entica do senhor. Aí o senhor falou comigo a gente sabe que, mas é algo. O senhor diz que o senhor morreria, é o senhor confundir um cara a gente. Tudo o senhor morreria, mas hoje o senhor morreria com que o senhor morreria? Aí, eu lhe conheço. Eu mesmo conheço. Aqui eu saímos, que eu me ensuquei. Eu não sei. Você é o que pegou? Eu sou a ser em casa. Eu fui você. Eu sou eu. A sessão... A CIDADE NO BRASIL 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 Boca! Não, não é? 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 Não é?